Quando vem o amanhã incerto E a certeza me faz ver o inverso Já não tenho mesmo medo de me repetir A verdade disso tudo é que me faz seguir Não vou mudar em vão Pra que mentir? Se os dias vêm e vão E não me vejo aqui Quando vem o amanhã incerto E a certeza me faz ver o inverso Já não tenho mesmo medo de me repetir A verdade disso tudo é que me faz seguir Não vou mudar em vão Pra que mentir? Se os dias vêm e vão E não me vejo aqui Passo a passo vou na forma Descompasso acelerando a noite toda Vinte e quatro horas não me fazem crer Que a vida inteira num segundo Na maneira que esse mundo imundo de poeira Me fez perceber que tudo não passou Hoje o sonho todo eu tô e o consolo É perceber que amanhã existe E que eu posso ser feliz Sem me entregar Sem me entregar Não vou mudar em vão Não vou mudar em vão Pra que mentir? Se os dias vêm e vão E não me vejo aqui Se os dias vêm e vão Não vou mudar em vão Pra que mentir? Se os dias vêm e vão Pra que mentir? Se os dias vêm e vão Pra que mentir? Se os dias vêm e vão Pra que mentir? Se os dias vêm e vão Pra que mentir? Pra que mentir? Se os dias vêm e vão Pra que mentir? Se os dias vêm e vão